Pela estrada fora, lá vai chapéuzinho Levando uma cesta, cheia de docinhos Pela estrada fora, lá vai chapéuzinho Levando uma cesta, cheia de docinhos Vou pra casa na vovó, ela está muito só Mas vou com cuidado, tem louco malvado Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou bem depressa, tem perigo na floresta Lá hayá, balaiá, balaiá Lá 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 iá lá iá, lá iá Lá lá iá lá iá, lá iá Pela escada fora, lá vai chapéuzinho Levando uma cesta cheia de docinhos Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou com cuidado, tem lobo malvado Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou bem depressa, tem perigo na floresta Lá iá, lá iá lá iá Lá iá lá iá, lá iá lá iá You don't need a million reasons to smile without a reason I've got one, will you stay? And it's always the perfect season To never stop believing Love works in mysterious ways It's raining in the desert I heard it all in use The sun won't even shine no more Since I'm not there with you I'll pick you up with flowers Roses, red or blue A mattress and a table just for two A table just for two It's only me and you It's only me and you I'll stay here forever I promise that it's true A table just for two It's only me and you I could make you breakfast Say you could be my music Just four walls without your laughter A book with empty chapters A talk without a play And tell me what is the meaning Of life without this feeling And the sky is gray It's raining in the desert I heard it all in use The sun won't even shine no more Since I'm not there with you I'll pick you up with flowers Roses, red or blue A mattress and a table just for two A table just for two It's only me and you It's only me and you I'll stay here forever I promise that it's true A table just for two It's only me and you I can make you breakfast You could be my La-la-la-la-la-la-la I can make you 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 La-la-la-la-la-la Com alegria, cantando com força Viva Luísa! Viva Luísa! Viva você! É a casa terrível Viva você e viva lá Viva você e viva É a casa terrível É a casa terrível Viva você e viva 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 Muitos anos de vida Luísa será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Luísa será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Luísa, você é muito especial E neste dia tão feliz Desejamos que você tenha muita saúde Que realize todos os seus sonhos E os que Deus tem pra você Que Ele te acompanhe todos os dias de sua vida Saiba que você é muito amada Por Deus e por todos nós Estaremos sempre ao seu lado em todos os momentos da sua vida Nós te amamos, felicidades